Véspera do Dia das Mães e vocês vão ver agora o reencontro de Dona Lindaura com cinco dos seis filhos. Uma surpresa para eles que pensaram que estariam longe da mãe nesta data, já que ela mora no Vale do Rio Doce e eles aqui na capital. Neste Castro acompanhou esse lindo encontro. 350 quilômetros separavam a Dona Lindaura dos seis filhos. Vai ser bom demais já encontrar eu passar esse ano agora com todos eles, que é o sonho deles. Dona Lindaura nem se lembra qual foi a última vez que teve a família toda reunida no Dia das Mães. Ela mora na zona rural do município de José Raidã, que tem pouco mais de 4 mil habitantes, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A matriarca quase nunca vem à BH e como o salão é dos filhos, alguém sempre tem que ficar para cuidar do empreendimento. Mas essa história vai mudar. Nossa equipe veio até a região Centro-Sul de Belo Horizonte acompanhar o reencontro dela com os filhos. E para isso nós vamos fingir que vamos entrevistar cinco dos seis. Tem alguma história de Dia das Mães que marcou vocês? Ainda são tantas histórias, deixa eu lembrar. Olha só a reação dos filhos no momento em que Dona Lindaura chega de surpresa. Os filhos não conseguem segurar a emoção de acharem que passariam a data sem a mãe ao lado. Passada um pouquinho dessa emoção das filhas reencontrarem a mãe dos filhos, porque temos ali o Fernando, a gente vai saber deles. Como é que será que vai ser esse Dia das Mães? Dona Lindaura, a senhorita primeiro. Como é que foi reencontrar os filhos todos de uma vez só? Sei que está faltando uma, mas ela, a senhora, já viu, né? Sim, mas foi muito bom, muito bom, o coração foi batendo disparado. Alguém que você nem está imaginando, nossa, foi incrível. Um presente que a gente ganhou aqui nesse Dia das Mães. Eu nem me recordo quando a gente conseguiu juntar todos os irmãos, assim. É bom ter a mãe por pé? Foi demais, não tem preço. Foi maravilhoso ela ter vindo, vai ser ótimo. Feliz Dia das Mães! Para vocês também.